Um dos pontos fortes do Palmeiras na temporada é o sistema defensivo. Na zaga, hoje o clube conta como titulares com Gustavo Gomes e Luan. O último, apesar de ter sido expulso no primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Grêmio, soma boas participações com a camisa alviverde. O bom desempenho liga o sinal de alerta no mercado e um do setor que deve ser negociado é Emerson Santos, que possui tratativas avançadas com o casil a Resol. A oferta japonesa seria de 9 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do atleta. O negócio é bem visto e deve ser oficializado após a Copa do Brasil. Podendo ter a baixa do defensor, o Verdão se interessa na contratação de Victor Cuesta, do Internacional. O atleta seria um pedido do técnico Abel Ferreira, mas o clube já está ciente que a negociação não é simples. No time gaúcho, é um dos principais destaques e está nos planos. Em contato com o site Gaúchas, João Patrício Herrmann, vice-presidente do Colorado, foi questionado sobre a possibilidade de Cuesta reforçar o alviverde negro a uma saída. O dirigente ainda não salientou que ainda não há nenhuma proposta por nenhum jogador da equipe. Não existe nenhuma negociação no momento. O Inter não recebeu nenhuma proposta oficial por seus jogadores. Nosso planejamento é contar com esses atletas durante a temporada, salientou.